O estudo do João Pedro foi publicado em forma de artigo científico em uma das mais conceituadas revistas científicas internacionais e já está dando o que falar. Ele avaliou um grupo de 49 voluntárias ao longo de dois meses e a proposta era fazer exercícios físicos por um período menor de tempo por dia, três vezes por semana, sempre com intervalos de pelo menos 48 horas e o melhor de tudo, sem dieta. O que está diretamente associado ao emagrecimento não é o quanto você vai fazer, mas como você vai fazer. Então você tem que dar mais preferência à intensidade do que ao volume, ao tempo que você vai permanecer fazendo uma atividade. O estudo foi orientado pelo doutor em ciências da saúde, Paulo Gentil, com base em um dos livros lançados por ele e onde o foco é nos exercícios de alta intensidade intervalados, ou seja, não tem nada de moleza não. Segundo ele, o segredo está no que acontece com o corpo durante o tempo entre os treinos. Ele explica um pouco. Nós fomos moldados geneticamente numa estrutura nômade, num estilo de vida nômade, onde a comida aparecia de vez em quando e a gente tinha longos períodos correndo atrás de comida ou tentando se adaptar a isso. Então imagina, se você passa fome e se você fica muito tempo fazendo uma caminhada, por exemplo, o seu corpo pode entender que faltou comida naquele ambiente e você está atrás, você está num período de privação. E para sobreviver àquilo, o que o seu corpo aprendeu a fazer? Quando entrar no período posterior a isso, o metabolismo baixar. E quando você encontrar comida, isso vai ser armazenado. E a forma preferencial como o seu corpo tem de armazenar energia é a gordura. Por isso a gente vê tanta gente passando fome, passando horas na academia e não emagrece. E o pior, quando desiste de tudo e vai comer, vem a sanfona, né? Você que está em casa, sempre naquela luta com a balança, querendo emagrecer, perder aquela gordurinha localizada, já pensou em passar a treinar menos tempo por dia, comer quase o dobro do que você comia normalmente e ao longo de dois meses ainda perder 30% da gordura do seu corpo? Pois é, foi o que aconteceu com a Renata. Eu não estou mentindo não, Renata. Foi exatamente isso? Você perdeu 30% de gordura corporal em dois meses? Foi isso mesmo. Eu aumentei minha ingesta calórica e com o treinamento do estudo do João, eu consegui reduzir essa quantidade de gordura corporal. Sedentarismo, pressão alta, excesso de peso, tudo isso fazia parte da rotina da Alessandra. E você resolveu, vou mudar em dois meses. O que mudou, Alessandra? Conta pra gente. Olha, Mônica, mudou tudo. Mudou a minha vida, o estudo do João Pedro. Foram dois meses, assim, de atividade intensa, porque eu vinha sedentária há mais de dois anos. E à medida que eu fui vendo o resultado, fui vendo a melhora no cardiovascular, eu não ficava cansada mais pra subir escada, era outro ritmo de trabalho, outro ritmo em casa com os meus filhos. Eu fui ficando animada, a minha alimentação foi mudando, porque foi despertando o meu interesse. As duas passaram pela experiência há mais de um ano. E ela foi transformadora em todos os sentidos. Mais devagar na subida, desce tudo, isso. Força, desce tudo. Bora, 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 não para, não para, não para, não para. Obrigado. Obrigado.